olá pessoal mais um vídeo da obra da barragem passagem da extraíra mostrando pra vocês aí a parte dos caminhões que está sendo usado aí na obra pessoal são esses caminhões e tem outras máquinas que não estão aí no local a parte do alojamento dos funcionários e algumas casas de alguns populares que moram na região fazendo um girozinho aqui pessoal mostrando pra vocês a parte do local onde é feito o concreto feito nesse local as máquinas levam até o ponto final que seria a parede da barragem passagem da extraíra hoje estou fazendo um voozinho aqui baixinho mostrando pra vocês com mais detalhes a manutenção da parede da barragem passagem da extraíra porém aí pessoal onde tem esse concreto mais claro já é concreto novo logo a nossa frente você vê que tem um concreto estilo que eu posso falar pra vocês que aí é o concreto antigo concreto que já estava na fase de como eu posso falar já estava sendo se destruindo por oração do tempo não sei explicar sobre isso enfim então fazendo uma nova concretagem pra que a parede volte a ter aquela durabilidade aquela sustentação né aquela formação pra segurar o peso da água sobrevoando aqui pessoal mostrando pra vocês alguns detalhes e eu vejo que na imagem mesmo dá pra gente ver que falta bastante coisa na parede da barragem principalmente a parte de grais ao lado esquerdo que eu acho que já está feito lá no pezinho uma coisa que eu achei muito adiantado foi o sangrador né o sangrador já tá 90% concluído mas ainda vejo algo aí na parte de cima do sangrador vejo bastante ferro ponta de ferro não sei explicar porque essas pontas de ferro estão nessa nesse estado aí acho que eles vão ainda fazer a retirada enfim vão fazer alguma coisa em cima né e essa parte aí a partir tava mais curioso só que a parte onde foi cortado uma pedra tá na pedra para fazer eu acho que é amarração do concreto para que venha segurar o peso da água né e aí pessoal você vê que tem algumas identificações na pedra ali né marcado com letras vermelhas não sei explicar o motivo vou fazer um vouzinho aqui pessoal ó tô brevando aqui vejo que tem bastante ponta de ferro no sangrador não sei explicar mas eu acho que vai ter mais algo alguma coisa aí né mas deve ser o par do mundo ações aí no local eles fizeram um motor bomba para sugar água e liberar para que eles possam trabalhar eu vou filmar aqui de outro ângulo mostrando para vocês aqui a parte dos degrares do sangrador e eu vejo no meu ponto de vista já está noventa por cento concluído em relação à parede da barragem girando aqui pessoal você vê que o contrato é tudo novo só aí em cima que eu vejo algo um pouco diferente dos muitos pontos de ferro que deve ser concluído após ter feito essa ponta aí onde está cortada a pedra tem um pouco de água ainda na barragem água que não é consumida pelos seres humanos e sim pelos animais e aí pessoal vendo de outro ângulo aí aonde vai ser feito o aparelho da barragem pedra e o sangrador eu vou dar uma esticada em um pouco mais aqui pra gente tem uma boa visibilidade em termos do sangrador degrares até chegar ao encontro da parede eu giro aqui vou alinhar aqui um pouco mais e vamos prosseguir com o vídeo você vê que os degrares do sangrador estão totalmente concluídos vou puxar um pouco mais aqui mostrando para vocês aqui alguns detalhes em relação ao aparelho esses degrares aí pessoal é no sangrador porém lá na parede também existe alguns degrares que precisam ser concluídos onde vocês vão ver a parte mais escura onde não foi concluído mostrando aqui pra vocês a quantidade de água que existe ainda nessa barragem esse vídeo foi feito agora pessoal dia 1º de janeiro de 2022 vou baixar aqui o gamble mostrando pra vocês a parte da parede olha pessoal lá embaixo está concluído alguns degrares mais em cima nada então isso vai ter uma demora puxando aqui um pouco mais e vamos ver até onde foi feito esses degrares aqui tem uma vamos supor uma comporta ali que possa entrar na parede que ela é oca dentro né e a gente vê os degrares aí pessoal já concluído aí nessa parte a gente vê também parte que falta ser concluído no local né vou fazer um voo aqui nessa lateral por parte dos degrares e vou fazer outro lado do outro lado sentido onde vai ser o armazenamento de água acompanha até o final e se inscreve no canal pessoal e deixa seu like e aí não custa nada né vou fazer um vídeo aqui mostrando pra vocês pessoal aí foi concluída aí essa porta segui aqui mais um pouco a frente aqui também já foi concluído porém falta varanda né a varanda deve ser colocada aí depois que é feito o trabalho de colocar aí o concreto novo não sei explicar pra vocês vou esticar aqui um pouco mais pessoal mostrando pra vocês que está em obra e tem uma parte de andame montada com algumas sustentações para segurar o concreto quando é colocado na parede algumas coisas aí alguns implementos deles aí e pessoal aí ó falta muita coisa hein tá louco rapaz falta muita coisa pra ser concluído esticando mais um pouco não sei informar vocês que o que é isso aí amarelo não sei se é algum tipo de mangueira enfim aí é o sangrador pessoal o sangrador precisa ser concluído só a parte de cima como já falei lá anteriormente vou seguir aqui pra o início da outra parede até o final aqui mostrando pra vocês mais uma vez a parte da pedra né que vai ser feita concreta aí é isso aí pessoal é isso aí pessoal é isso aí pessoal é isso aí é isso aí é isso aí Obrigado.